Muitas apresentações acontecem no picadeiro do mundo circense, mas uma que chama a atenção, faz o coração bater mais forte e aumenta a adrenalina, está com os profissionais que ficam sob duas rodas. Uma verdadeira estrela está sempre nas alturas. Rodrigão começou a pilotar motos desde sua infância. Com o incentivo dos seus primos, começou a se dedicar no motocross. Ganhando experiência, logo foi encarar os campeonatos estaduais e nacionais. Foram mais de 170 vitórias em corridas de motocross, supercross e velocross. Em 2010, Rodrigão começou a se dedicar na modalidade freestyle motocross. Não demorou a fazer shows internacionais pela Europa, América do Sul e Ásia. O piloto se tornou um astro da modalidade e um orgulho do esporte nacional. Atualmente, se apresenta para milhares de pessoas diariamente no circo. Pelo que eu vi, te chamou a atenção o motocross. É muita adrenalina nesse esporte, aqui dentro do circo, né? Sim, até aqui, porque eu já participei de algumas competições, assim, já no passado, tudinho. Rapaz, é incrível, olha, é da adrenalina muito alta. Muito corajoso. Por quê? Tem que ter coragem para fazer isso aí, né? É verdade que o coração dá uma acelerada quando as motos estão acelerando? Com certeza. Nossa, chega a treme. Mas é muito gostoso, é maravilhoso. É um susto, né? Mas é bom. Assistir às apresentações foi o presente de aniversário da Lulu. Foi, a gente veio de Porto, aniversário dela, né? Aí ela queria passar uns dias aqui em Macapá. Aí a gente aproveitou e trouxe ela. Tá fazendo seis anos, né, Lulu? Em sua carreira, Rodrigão já foi bicampeão da Copa Brasil de Supercross, campeão norte mineiro de Supercross e Motocross, campeão da Copa RGITV de Supercross, vice-campeão brasileiro de Freestyle Motocross, CBER, campeão best whip no Peru de Motocross. Abrimos mãos de várias coisas da família, do lazer, para se dedicar totalmente ao freestyle motocross, para a gente estar se apresentando aqui com segurança. É um esporte de alto risco. Por mais que a gente use equipamentos, bons equipamentos, mas de vez em quando ocorrem alguns acidentes, faz parte do cotidiano. E quando a gente começa a aprender as manobras é mais problemático, porque a gente não tem muita experiência, mas depois a gente vai pegando mais experiência e acabando fazendo shows com mais segurança. Graças a Deus, estou hoje me apresentando aí por vários países e atualmente aqui no Circo Americano. Como é que é se apresentar para o público a Macapáense? Então, é muito calorosa aqui a recepção do público, diferente dos outros lugares. E a galera que vem prestigiar nosso show vai presenciar várias manobras radicais e vai sair daqui emocionado, com certeza. Em todo o espetáculo, ele foi aplaudido de pé e ele gostou. Ele pode, faz, vai o Macapáense!